Viva você, a pé querida, você, a gente vai estudando o bebê. Viva eu, viva ela, viva o rabo do tatu, viva eu, viva ela, viva o rabo. Dá um cidê. Ah, não. Tô pequena. Pra dela é tudo ou nada? Ela pode ser nada, mas ela é tudo. Aqui, pra ela é tudo ou nada? Dá um cidê, vanda ele. Viva ela, 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 viva ela. E vem aos 40, vai? E vem aos 40. Ah, tia, você tá falando uma vez, que a amiga vai ficar falando. Então, filma aqui, filma aqui. Aqui, aqui, ó. Alguém tá abraçando aqui. Todo ano eu falo. Meu, eu tenho um ótimo. Agora vamos abraçar aqui a dele. Desafiado? Bem desafiado. Eu segui filhos, eu segui filha. Aí, eu acho que já tá com a voz boa. Fala aí. Fala feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Um tutu, e aqui o retu. Fala feliz aniversário bem grosso, só. Boa aniversário. Acho que dá medo agora. Parece o Clans. Tá gravando. Tá gravando, nós podemos se mexer. Não, fica parado pra tirar umas fotos. Passar foto. Oh, pegou. Pegou. Coloca, olha a família do café aqui. Coloca. Dá falta o lore, né, a família do café. O horário. Não, não. Vem o óleo. Não, não. É o pai agarrando o óleo. Oh. Ah, quem é o seu pai? Olhando. O que que eles estão fazendo aqui? Tá muito perto. Tá caindo, tá caindo. É um absurdo isso aí. É um abogado. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Obrigado.